O risco da criança pegar o coronavírus é o mesmo risco dos adultos em exposição. Então, assim, se a criança sai, vai à rua, tem contato com outras pessoas, as pessoas que vieram de viagem há 14 dias, então os riscos são o mesmo para toda a população. Por isso que nós estamos ressaltando muito a importância do isolamento social, é ficar em casa com as crianças.